É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Bom dia! Referência pra vocês, meus amores. Good morning, pessoal, meu povo lindo. Gente do céu! A segunda-feira passou e eu nem vi. Meu Deus do céu! Hoje a gente tá tão linda. Bom dia, Jerusa! Eu quero saber qual é o pensamento do dia. Bom dia, menina! Bom dia! Nesta vida, mais valam a pedra na mão do que tuas no rio. Gente, muito bom o dia. Vamos acordando porque agora você sabe, né? É você com a gente comentando os maiores babados do dia. É muito entretenimento e informação aqui na Hora da Venenosa, não é? Com certeza, bebê. É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos à Hora da Venenosa, não é? Os melhores babados aqui. Então vamos conversar, que é disso que a gente gosta, não é não, Gi? Esse programa já é sucesso. Obrigada pelo carinho. Gente, eu gosto de dançar a música da Xuxa. E lari, lari, e é... Oh, oh, oh! Eu vou falar da Xuxa com muito amor. Gente, a Xuxa vai... Não, ela vai estar na Record ainda, não saiu. E vai apresentar. Canta comigo, olha que legal, gente. Maravilha, é perfeito pra Xuxa, não é mesmo? Exatamente isso, Gisele. Deixa eu contar essa fofoca pra vocês, gente. E parece que tem combinação de votos. Os peões masculinos, né? Os homens da casa estão bastante chateados com a Jojo Todinho. Nós já vimos eles conspirando ali uma formação de votos, uma combinação de votos. Vamos ver o que é que vai dar hoje. Hoje tem fogo no feno, viu, gente? Com certeza. Hoje eu botei. Já botei. Isso é babado. Exatamente, gente. E é isso, gente. Essa foi a nossa de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vem com a gente amanhã a partir de oito horas. Vem, vem. Tchau. Parece uma rosa. De longe é formosa.